Gabarite agora os campeões de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, e logo, do Mundial de Clubes. Cara, vou gabaritar então, tá? Campeão Brasileiro Atlético Mineiro, já pode entregar a taça, já é campeão brasileiro Atlético Mineiro. Pô, sem dificuldade, com alguma jurada de antecedência, o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro, assim. O Galo, ele já é campeão brasileiro desse ano, pode cravar. É, campeão da Copa do Brasil, na Copa do Brasil, o campeão será... Copa do Brasil, deixa eu sentir a energia aqui, o campeão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, ela vai ser vencida pelo Botafogo! O Botafogo já é o virtual campeão da Copa do Brasil. O Super Botafogo vai ganhar a Copa do Brasil, e vocês vão... Então, e provavelmente aí, cara, vai se criar uma lei proibindo qualquer conquista do Botafogo em território nacional por ódio ao Pedro Certezas, que vai revoltar parte da população brasileira. Então, vai se criar uma lei que proíbe o Botafogo de vencer, pra que ninguém tenha que aturar o Pedro Certezas, completamente imbecil, atasanando a paciência de todos os seus amigos e seguidores, né? Então, vai ter um estatuto na CBF, né? Que vai proibir o Botafogo de ser campeão. Libertadores, cara, não precisa nem ter Libertadores mais, porque o campeão já é o Palmeiras e com extrema tranquilidade. O tricampeão seguido da Libertadores é o Palmeiras, e campeão mundial, o Palmeiras também. Pode anotar. O Palmeiras é o Palmeiras.